Oi pessoal, aquele recadinho de sempre. Esse vídeo é um corte. Se você quiser ver a prova inteira do PASSE 2023 para o primeiro ano do Ensino Médio, que é um programa seletivo para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul, dá uma olhada na descrição. Se você quiser uma playlist com diversas questões do PASSE, ordenadas por assunto, playlists temáticas, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Vamos para a questão 44. É uma questão aqui de estequiometria, tá pessoal? Então vamos lá. Questão da PASSE, Programa de Avaliação Seriada Seletiva para entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para o primeiro ano do Ensino Médio 2023. Estequiometria mol, mol e massa mol. São dois tipos de estequiometria que a gente tem. O cobre na presença de oxigênio se oxida e forma óxido cúbrico, de acordo com a reação a seguir. Um quarto de cobre mais um oitavo de gás O2 forma um quarto de óxido cúbrico. Ele usou aqui frações, um quarto, um oitavo, só para dificultar o exercício. A gente vai mudar isso já já. O número de mols de oxigênio necessários para reagir com dois quintos de mol de cobre. Então a quantidade de mols de oxigênio para reagir com uma certa quantidade de mols de cobre. Ele deu a quantidade de mols de cobre, perde a quantidade de mols de oxigênio. Estequiometria mol, mol. Você sai de mol de um e chega no mol do outro. É a primeira estequiometria que a gente vê de verdade e ela é uma estequiometria mais simples. Só que eles dificultaram usando essas frações aqui. Então se você já não sabe fração, para você fazer essa estequiometria zoou muito. Então esse que é um problema da química, da física. A pessoa tem dificuldade em leitura, já se ferrou em química. A pessoa tem dificuldade em matemática, já se ferrou em química. Então usou matemática, usou fração, usou leitura. Então você depende de outros conhecimentos. Mas a gente vai trabalhar, vai entender o que está acontecendo aqui. Por isso que a química, a física, acaba ficando um pouco mais difícil para o pessoal, né? Por causa disso. É fogo, né gente? Segunda parte. E a massa de óxido de cobre formada são respectivamente... Então se eu tiver dois quintos, né? Dois dividido por cinco mol de cobre. Qual que vai ser a massa de óxido cúbrico formado? Então eu partir de mol e chego numa massa. Aí é outro cálculo que é a estequiometria massa-mol ou mol-massa. Eu saio de massa e chego em mol, eu saio de mol e chego em massa. Beleza. O que a gente vai fazer aqui então? Sair dessa equação zoada com fração e ir para a equação com números inteiros. Qual que é a menor fração que a gente tem aqui? Um quarto ou um oitavo? O que é menor? Você pegar uma fatia que é um quarto ou pegar uma fatia que é um oitavo? Um oitavo, né? Então um bolo dividido por oito. A fatia que você vai comer é menor do que um bolo dividido em quatro. A gente pega essa menor fração e multiplica por oito. Por quê? Para a gente ter um número inteiro. Então um oitavo vezes oito vai dar um. Aí como eu multipliquei o oxigênio por oito para eu ter o número um, eu vou multiplicar um quarto, que está aqui nesse reagente e nesse produto, por oito também. Então um quarto vezes oito vai dar oito dividido por quatro. Um quarto vezes oito dá oito dividido por quatro, porque um vezes oito vai ficar em cima, o quatro vai ficar embaixo. Oito dividido por quatro, dois. Então a gente saiu, primeira coisa, sair dessa equação com frações que te atrapalha e chegar numa equação simples. Olha que mais fácil que ficou aqui, dois cobres reagem com um oxigênio e formam dois óxidos cúpricos, né? Que é o nome desse cara aqui. Muito melhor. Beleza. Agora ele falou, a gente vai partir de dois quintos de mol de cobre. O que é dois quintos de mol de cobre? É 0,4 mol de cobre. Como que eu cheguei nisso? Dois quintos, dois dividido por cinco. É mais fácil se eu tivesse uma coisa dividido por dez. Então dois dividido por cinco é a mesma coisa que o dobro. Quatro dividido por dez. Então dois dividido por cinco é a mesma coisa do que quatro dividido por dez. Quanto que é quatro dividido por dez? Quatro dividido por dez é 0,4. Então se ele tivesse me falado 0,4 mol de cobre produz quantos mols, precisa de quantos mols de oxigênio? 0,4 mol de cobre produz que massa de óxido cúprico? Ficaria mais fácil o exercício. Então essas frações que estão no exercício é para dificultar mesmo. Beleza? Legal. Então agora que você fez a parte de frações que você teria que saber da matemática, a gente vai para a parte da química. Eu tenho que para dois mols de cobre eu preciso de um mol de oxigênio. Então a proporção é dois para um. Por exemplo, um lanche, eu vou fazer duas fatias de pão para um hambúrguer. A proporção é dois para um. Aqui nessa reação a proporção é dois para um. Se eu preciso de dois mols de cobre para um mol de oxigênio, se eu usei 0,4 mol de cobre, eu vou precisar de quantos mols de oxigênio? Metade, 0,2. Vai ser metade porque a proporção é dois para um. Então 0,2, de cabeça, você olha aqui a quantidade necessária de mols de cobre. A única alternativa com 0,2 é a alternativa A. Marca a alternativa A e acabou. Porque ele não deu duas opções com 0,2, você nem precisava fazer a conta de massa. Vamos fazer a conta aqui para você ver. Então 0,4 mol de cobre. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pela proporção estequiométrica. A proporção não é dois para um. Essa proporção de dois para um eu posso usar do jeito que me convém aqui no exercício. Eu não quero mol de cobre. Então eu vou fazer uma conta com mol de cobre embaixo. Eu vou cortar mol de cobre com mol de cobre. E aí vai sobrar apenas mol de oxigênio. Qual que é a minha proporção? Dois mols de cobre para um mol de gás oxigênio. De onde que eu tirei isso? Daqui, dois para um. Cortou mol de cobre, 0,4 dividido por 2 vai dar 0,2 mol de oxigênio. Não tem nenhuma outra alternativa com essa quantidade em mol. Cheguei na alternativa A. Você pode fazer, tem gente que faz montando aqui debaixo da reação. Isso daí dá certo quando são exercícios mais simples. Então, em exercícios mais simples, você fazer aquela regrinha de 3 aqui embaixo vai dar super certo. Esse jeito que eu estou fazendo chama análise dimensional, que aí você vai poder emendar um fator no outro. E exercícios mais complexos, quando tiver pureza, rendimento, conversão de grama para tonelada, de grama para, sei lá, para quilo. Quando tiver um monte de coisa, vai ficar mais fácil fazer desta forma aqui do que você ficar montando regrinha de 3 embaixo da equação, como provavelmente você está aprendendo, que é como 95% dos professores fazem. Eu não faço assim. Então, dois para um. Ah, 0,4 tapa 0,2. Fácil. Você pode fazer, nesse caso, você poderia fazer assim. Mas mais para frente isso vai acabar te prejudicando, tá? Você pode usar a proporçãozinha assim, ó. Cortou mol de cobre, dividiu, chegou. Beleza. Vamos fazer a conta de massa? Então, agora, na conta de massa, a gente vai partir do mesmo 2 quinto mol de cobre. O que é 2 quintos mols de cobre? 0,4 mol de cobre. Quantos? Eu não quero mol de cobre. Eu vou sair de mol de cobre e vou para mol de óxido cúprico. Qual que é a proporção encequiométrica? 2 para 2 ou 1 para 1. Vou usar o 2 para 2 porque são os coeficientes da equação balanceada que eu cheguei. Então, 2 mols de cobre produz 2 mols de óxido cúprico. Cortei mol de cobre, saí de mol de cobre e fui para mol de óxido cúprico. Ele quer a quantidade em mols de óxido cúprico? Não, ele quer a massa. Então, eu vou colocar agora mais um fator aqui. A gente já está vendo que eu estou usando um fator para sair de mol de cobre e chegar em mol de óxido de cobre. Vou usar agora mol de óxido cúprico por grama de óxido cúprico. Esse fator mol por grama, o que é? É a massa molar. Aí você tem que calcular. Massa do cobre, 63,5. Massa do oxigênio, 16. Somo essas duas massas, eu chego que 1 mol de óxido de cobre tem 79,5 grama de cobre. Cortei mol de cobre, cortei mol de CuO, que é óxido cúprico. Só sobrou a unidade grama de óxido cúprico. 0,4, 2 dividido por 2 é 1. 0,4 vezes 80 aqui vai dar 31,8, que bate com a alternativa A. Chegamos na resposta. Precisava fazer essa conta dessa estequiometria mol massa? Não, por quê? Só com a estequiometria mol, mol, a gente chegaria. Então, a estequiometria mol é a primeira estequiometria que a gente aprende e aí a gente vai avançando com ela. Esse é um grande problema que a gente vai ter na estequiometria. Fazer conta, usar fração, potência de 10. Você tem que estar com isso muito bem consolidado para ir para as outras estequiometrias. Massa, 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 volume e ir para frente, tá? De indicações aqui de próximos exercícios, eu vou deixar essa questão do provão paulista, que é uma estequiometria massa-mol para você treinar aí. E outras estequiometrias que vão aparecer é estequiometria massa-volume e, nesse caso aqui, mol-volume. Então, ele te dá uma quantidade em mols ou em volume e você chega em outra quantidade. Então, você vai ter que fazer essa relação mol-volume nessa questão da segunda fase da Unesp. Dá uma olhada nessas questões que vale muito a pena para você aprofundar em estequiometria. Beleza? Mas, entenda, boa parte da dificuldade que você tem em estequiometria não é no procedimento de conversão. É na matemática e você tem que treinar isso bem, está bem afiado, com fração, potência de 10, cálculo com vírgula. Beleza? Vamos para a próxima e última questão da prova do primeiro ano.